Na Assembleia Legislativa, a dívida bilionária do extinto Banco Beron, assumida pelo governo do Estado, vem causando indignação na casa. Infelizmente, esse tipo de negociado é criminoso e ilegal também, que é feito sem autorização da Assembleia, como a lei manda. O débito pela liquidação do Beron tem recaído há 23 anos sobre os rondonienses. O valor cobrado pela União é de R$ 25 milhões mensal. Dinheiro confiscado diretamente do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. É R$ 25 milhões meses. Já pensou se esse Estado tivesse R$ 25 milhões para investir na segurança, na saúde, na educação, na agricultura? Esses R$ 25 milhões meses, primeiro o Estado não tem nem como pagar isso. Por um tempo, o governo estadual conseguiu suspender o pagamento. Mas em 2017, o governador Confúcio Moura, do MDB, reconheceu o débito do Estado com a União. Naquela época, assustado em R$ 2 bilhões. Confúcio também se comprometeu em quitar a dívida até 2048. Com o reconhecimento, a Secretaria do Tesouro Federal projetou o encargo de R$ 9 bilhões para R$ 19 bilhões. Em 2014, o governo rondoniense pediu ao governo federal para que reduzisse a dívida em torno de 20%. Mas a União não aceitou. Em maio deste ano, parlamentares do Estado em Brasília discutiram a dívida durante uma audiência pública. Eles declararam que o Estado vem sendo injustiçado ao arcar com uma cobrança que já foi paga. O Estado de Rondônia, na época, o governador Raup entregou o Banco de Rondônia para o Banco Central com a dívida de 21 milhões. O Banco de Rondônia, para o governo federal, o Banco Central, liquidar ou sanear o banco. O Banco Central devolveu com três anos já a dívida de 520 milhões. O Banco Central levou a dívida de 21 para 520 milhões. E em 1998, o governo Raup negocia os 520 milhões. Quem levou a dívida de 20 para 520 foi a própria União. Hoje a dívida está suspensa desde 2014. A gente ainda tem a ação na Justiça, que a gente está aguardando o que vai acontecer com essa ação. Mas pagava antes de 2014 em torno de 25 milhões. A dívida do Beron, segundo o parlamentar, pode estar ligada a um possível esquema criminoso envolvendo ex-servidores da instituição financeira com o próprio Banco Central. Na época, o ex-governador e atual senador da República, Walter Raup, teria acionado o BC para intervir na falência da agência. Mas antes de chamar o Bacen por meio de um ofício, denunciando as supostas irregularidades, Raup causou uma corrida de correntistas para sacar o dinheiro do banco. O Confúcio Moura e o Temer não têm moral para fazer esse tipo de acordo, principalmente um acordo criminoso que vai deixar consequências de décadas para a população do nosso Estado. Nessa mesma época, um relatório de uma comissão especial multidisciplinar, feita pelo Tribunal de Contas de Rondônia, apontou que o Banco Central, através da intervenção na chamada Administração Especial Temporária, praticou e permitiu que seus agentes realizassem atos lesivos ao Beron e à Rondônia. Na Ale, uma comissão presidida pelo deputado estadual tem cobrado explicações do governo. Nesta quarta-feira, na segunda audiência, a CPI convocou o procurador-geral da PGE. Nós queremos ver esse acordo, que até agora falaram, mas a gente não viu isso. Rondônia não pode aceitar. Se a gente aceitar esse tipo de acordo, nós estamos inviabilizando o nosso Estado. Ontem nós fizemos, fomos convocados pela Assembleia, inclusive o deputado Hermínio é o presidente da comissão, com o deputado Jesuíno Boabayde. E esclarecemos diversos pontos duvidosos com relação a essa dívida do Beron. Então, nós nos prontificamos a prestar maiores esclarecimentos, caso a comissão queira, e a gente está à disposição de quaisquer outros esclarecimentos. Existe a Lei Complementar 156, de 2016, que a gente está tentando repactuar essa dívida. É claro que, assinando esse sétimo termo aditivo, aí sim a gente vai repactuar a dívida e terá que passar pela Assembleia Legislativa.